Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e o ministro da educação, Mendonça Filho, anunciam daqui a pouco no Palácio do Planalto a liberação de recursos para o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. A meta do governo é investir mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais nas escolas de tempo integral como parte das mudanças no ensino médio. Você acompanha mais informações aqui na TVNBR. O Ministério da Agricultura comemorou os números do agronegócio em 2017, que representam quase 50% das exportações brasileiras. A China é o maior parceiro comercial do Brasil nesse setor e o governo já está de olho nos países vizinhos e quer expandir a venda dos produtos brasileiros para todo o continente asiático. 2017 foi um dos melhores anos para as exportações do agronegócio brasileiro. O setor foi o responsável por manter a balança comercial positiva no ano passado. Na liderança das nossas vendas lá fora está a soja e seus derivados, como farelo e óleo, que somaram mais de 31 bilhões de dólares. Mas produtos como os de origem florestal, carnes e cereais também tiveram destaques. Nos números divulgados pelo Ministro da Agricultura, fica clara a importância do agronegócio para a economia brasileira. É uma somatória de várias coisas que se faz. É conhecimento, é ciência, é tecnologia, é vontade do produtor. Embora os preços não sejam preços tão bons quanto foram no passado, o volume de produção faz com que o Brasil tenha esse mercado. No ano passado, as exportações do país somaram cerca de 217 bilhões de dólares. Desse total, 96 bilhões de dólares vieram do agronegócio, o que representa mais de 44% das exportações brasileiras. E para que o sucesso se mantenha, o governo sabe que precisa continuar a dar atenção especial a esse setor. O agronegócio vai muito bem, está indo muito bem, mas tem que ficar sob olhar estreito, porque cada vez mais a renda do produtor está sendo corroída. A gente aumenta a produção, aumenta a produtividade, mas não tem conseguido aumentar a renda do produtor. E isso é um sinal amarelo para um país que tem a agricultura como o seu grande sustentáculo nesses momentos de crise. Hoje, o Brasil domina quase 7% do mercado mundial do agronegócio. A meta é chegar a 10% até 2022, com faturamento de mais de um trilhão de dólares. As exportações estão concentradas em cinco países, com destaque para a China, maior parceiro comercial no setor. E é na Ásia que o governo vai buscar novos mercados. 51% da população mundial vive naquela região do mundo, vive na Ásia. E é onde a economia mais tem crescido, tem mais dinamismo nos últimos anos. Portanto, a renda dos habitantes daquela região cresce muito, muito rapidamente. Quando você olha esse crescimento de gente para consumir, é lá que está o negócio. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nas estradas do Rio de Janeiro mais de 40 mil munições de diversos calibres nos últimos seis meses. O dado é parte do levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça sobre a Operação Égide. A repórter Márcia Fernandes conversou com o porta-voz da PRF sobre a operação e traz os detalhes. Para falar sobre essa operação, eu converso agora com o Diego Brandão, que é da Polícia Rodoviária Federal. Diego, quais ações foram tomadas nas estradas para que houvesse esse número de apreensões? A primeira ação é o reforço do policiamento. Nós enviamos 380 homens da Polícia Rodoviária Federal para o estado do Rio de Janeiro. Além disso, a gente reforçou também fronteiras e rotas específicas da fronteira até o estado do Rio de Janeiro. Além disso, houve um investimento em tecnologia e inteligência policial também para que a gente pudesse ter esse tipo de resultado. E essa ação faz parte de um plano maior em relação ao Rio de Janeiro, a segurança do Rio de Janeiro? Sim, fazemos parte de um plano maior. A Senasp coordena esse plano, onde a gente, dentro da PRF, denominamos como Operação Égide a nossa ação. Especificamente pelo funcionamento da operação, onde a gente tem cinturões de segurança da fronteira, divisas e centro metropolitano do Rio de Janeiro. E a Polícia Rodoviária pretende usar essas ações também para o combate da violência em outros estados? Sim, é um modelo adotado com sucesso em outras grandes operações que nós tivemos em centros metropolitanos, tal como Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. E estamos de novo aplicando, novamente, com sucesso, com bons resultados. E a gente vai aplicar esse modelo de policiamento também em outras capitais. Obrigada pela entrevista. E durante esses seis meses de ação, 1.400 pessoas foram presas relacionadas com o tráfico de drogas e também com o transporte de armas ilegais. Todo esse material vai ser enviado para a Polícia Civil e também para a Polícia Federal. O sétimo lote do abono salarial 2016 começa a ser pago nesta quinta-feira. Cerca de 3,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Quem nasceu em janeiro e fevereiro e trabalha na iniciativa privada recebe recurso pela Caixa. Já os servidores públicos, com inscrições de final 5, recebem pelo Banco do Brasil. O Ministério do Trabalho vai liberar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento dos benefícios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.